Oi gente, é bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Sabrina e Miranda, enfim, eu tô começando só esse vídeo porque eu tinha começado e eu perdi ele, aí eu tô aqui na hora que a minha mãe ia editar, fazendo, são o que? 3 da manhã, mas ok. O vídeo de hoje é o seguinte, a gente decidiu trollar o meu pai, tô super certa, fiquei olhando aí, e eu comprei um teste de gravidez pela internet e eu trollei ele, o meu pai, fingindo que eu tava grávida com o meu namorado. E aí, ele soltou. Ele soltou. Veja um vídeo aí que eu vou botar. Enfim, gente, é, olha aqui, eu tava olhando aqui, e ó, nível máximo, aí coloca até aqui, cadê? Tem esse negócio aqui. Caraca, mocha de peido, Davi, eu não vou. Davi, eu saio quatro, tá rodreiro. Os tracinhos que meu pai vai acreditar, eu acho. Não, meu pai... Mas Davi é de verdade, né? Como é que ele é mostarda? Da minha mãe. Muitos anos. Sempre. Eu sou, amigo, eu conheço o Tracô Ruiz. E aí, velho, velho. Eu sou amusão. Não? O quê? Eu sou amusão. Eu sou amusão. Você acha do que é? Não é pra gringar. A gente tirou a água. Tirou? Eu não tenho ninguém. A gente tirou a água. Então, eu estou bem. A gente tirou a água. Eu não falo nada, não. Eu não falo nada, nada, nada. Eu não estou brincando. Eu não falo nada. O que é? Eu não sei o que eu falo. O que eu te falei nisso? O que eu te falei nisso? O que eu te falei nisso? O que eu te falei? Você tomou? Bem, me ajudaram? Eu não falo nada. o que eu vou fazer 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 o que eu não vou falar nada você lembra que eu te falei no início? o que eu te falei no início? tanto para você e para ela, os dois o que eu vou fazer 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 o que eu O Brasil já sabe o que é isso? O Brasil já sabe o que é isso? Então, foi sem querer, ou foi sem querer? Porque você quando... Mas eu estou achando que depois é bom. Já, não é? Não, não é? Não, não. É uma forma, né? Apareceram novos denúncias com os gostos. Se a gente sabe, é um bom. Quanto a medida de uma vez não é negado por ele. A gente precisa de vez, não é? Não, não precisa. Somado! Quem cobrou esse tempo pra vocês? Oi! Somada! Você não faz de maluca não! Tá indo, somada? Tá saindo? Só que vai lá, somada! Tá! Não, acredito que você não tem nenhuma coisa que eu não ganho de maluca. Não vai ter alguma coisa que ela é muito recórdica, ele deve ter que... Tá lindo, né? Você não se planejou. Você não se planejou. Você não se planejou. Você não se planejou. Não se planejou. Não se planejou. Eu vou te falar lá atrás, não lembra? Não, porque você não tem problema. Que isso é muito bonita. Vamos lá, pode? Ai, a gente foi muito bonita. Então, vamos embora, vamos embora. Maravê, irmão. Maravê, irmão. Maravê, irmão. Maravê, irmão. Maravê. Maravilhoso, né? Maravilhoso. A partir de hoje, tá sozinha. Porque eu vou embora. Maravilhoso. Começo. Vai, gente. Pelo amor de Deus. Sai, 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 sai. Tem que respirar, mano. Tô passando mal, mano. Tô me segurando. Gente, vocês vão enfatar o véio. Hoje ele... Não, eu querendo falar e o negócio na mão vai me tocar o negócio. Ele vai me tocar o negócio. Hoje o beijinho me enfata. E eu rio. Não, eu querendo falar o negócio, ele vai me tocar o negócio. Ele vai me tocar o negócio. Fala, vovô. Fala, vovô. Fala, vovô. Tudo bom? Aí, ó. Quem teve a ideia? Eu, não. Não vai fazer isso, não. Ele vai me bater. Vai me pegar o negócio. Caralho. Eu não sabia. Eu tava com a sensação de não querer acreditar e acreditar. Eu tava quase morrendo. Eu estou assim com caneta. Sabia, eu falo que você já vê doce. Já que é fome. Não vai ficar assim, não. Cara, ele é tremendo. O negócio tremendo, ele vai me tocar. Ele vai me tocar assim só. Cara, eu tomei pra cá pra você ouvir um telefone. Eu não telefonei. Eu falei, cara, eu tô de brincadeira. O lugar não fica assim, não. A balu que nasceu. O ano ficou passando mal, né? É, a gente ia fazer ontem. Você demorou a chegar? É. Eu tava agulha, sabe? A gente passou. Não, cara, eu não achei que era brincadeira. Fizeram isso comigo também. Só que não gravaram. Não é em questão de brincadeira. Quando me deu o negócio, eu fiquei meio preocupado. Aí quando eu vi dois que ela se eu falei, puta que pariu. Vou avizinho. Eu vou matar ele. Cara, não vou pegar não. Eu só vou pegar e vou embora, hein, mano. Eu só vou pegar e vou embora, pô. Sabe o que, mano? Qualquer lugar, Sabele. Pelo amor de Deus, já tem problema pra caralho. Não, eu vou pegar e vou pegar seu neto. Vai, meu netinho, vai, meu netinho. Vai, meu netinho. Paga, papinha. Ai, Fantalinha, Fantalinha. Vai, meu netinho. Vai, meu netinho, segurando. Vai, meu netinho. Vai, meu netinho, meu barrigão. Eu vou tomar. Gente, meu olho preto. Eu sou muito triste, né, moral. Eu chorei, ó. Eu chorei. Eu chorei. Eu não sabia nem o que falar. Davi ficou assim, gostou. Toma, gostou. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Você vai reclamar com o meu pai da boca. Meu pai, a boca, vocês estão vendo. Pra mim, não. Não gostei, não. Porra, tá maluco, cara. Agora, agora. Três vídeos por dia, ué. Eu ia falar assim pra ele. Eu falei, é conteúdo, você não pediu. Porra, se tu fala isso, amigo. Meu Deus do céu. Isso aqui ia pedalar os 10 quilômetros. Deram 100. Então, gente. Esse foi o vídeo. A gente vai te pegar pro bebeiro. Tá maladão ainda. Pô, caramba, sabe, eu tô nem... Na verdade, minha ficha não caiu, cara. Como vocês estão falando, ficou... Quando eu comecei a mandar sair fora, tava caindo. Eu falei, pô, sai, 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 sai. Todo mundo sufocando, a sair rindo. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí.